Alô? Começando mais um programa do Los Condes, hoje com um convidado especial, sabe o que é? Batinho! Música Estamos aqui, o negócio é o seguinte, porque a gente agora está ficando muito sofisticado, então estamos gravando com uma e duas câmeras, porque o Junão falou que esse lado dele é mais bonito, né? Então ele pediu isso, e o Tiago também é estrela, e ele falou que se fosse só com uma câmera, ele não ia gravar com uma câmera só. Mas não é nem o Junão, nem eu, nem o Tiago que é a estrela dessa gravação de hoje, nós estamos apresentando aqui, olha o Lafron, beleza? E aí, Junão? E aí, Lafron. E aí, Lafron? Bom, cara, o Lafron é uma história bem bacana, a gente acabou conhecendo ele através do Paulo, né Lafron? E aí, você já assistia ao canal naquela época? Já assistia, já assistia, já assistia, e esse foi um dos motivos que me fez conhecer vocês pessoalmente. Eu já via vários vídeos de moto, e aí comecei, por acaso, vi do Los Condes, vi esse indivíduo aqui falando, falei até que o rapaz parece ser simpático, e um dia conheci ele pessoalmente na loja que o Paulo trabalhava. Isso, na loja que ele trabalhava. E aí, foi aí que nós começamos o nosso relacionamento. Mas descobriu que ele não é simpático, né? Não, ele é mais do que parecia. Quantos anos de motociclismo, Lafron? Então, eu tô com 61, comecei com 16. Quem é bom de conta? 46 anos. 45. 45, a Samara falou lá no... É isso aí. 45. 45 anos de moto. E qual foi tua primeira? Então, eu comecei com 16 anos, eu e um amigo, Wingo, um alemãozão, compramos uma Ducati 50. E a pegada dessa Ducati foi o seguinte, que na minha casa a moto era a dele, e na casa dele a moto era a minha. E tava indo tudo bem, até o dia que as mães se encontraram no mercado. E eu falei, pô, seu filho tem uma moto? Não, meu não, o seu tem. Bom, aí descobriram, os dois apanharam, logicamente. Lógico. Mas não precisamos vender a moto, continuamos com ela. 50 anos de moto, óbvio. 50 anos de moto, andava mais do que as 125 da época. Essa moto, a gente tinha um mecânico que cuidava dela. E um dia ele virou e falou, ó, por que a gente não põe essa moto pra correr em Interlagos? Ela não precisa de nada, é só colocar um charutinho, tirar a parte elétrica e vamos tacar o pau nela. E eu falei, ó, mas eu não vou correr, eu tenho 16 anos. Não, se você deixar, eu corro. Eu falei, tá bom. E ele foi, desmontamos, ele treinou, correu, tirou o sexto lugar. E Cascão foi esse cara que andou. Foi o teu piloto. Foi o meu piloto. Cara, 40 e não sei quantos anos atrás. Puta. Foi em 73, 74. Então foi muito legal. 74 foi quando eu comecei a pilotar também. Mas eu comecei a pilotar. Era uma Garelli, né? Na época a Garelli tinha saído. Você não lembra? Eu lembro. Eu tinha pegado a Garelli e a gente tinha também uma cinquentinha. Mas enfim. Então, e aí foi a primeira e aí de lá eu comecei, né? A segunda foi uma Triumph Bonneville. O ano dela era 69, mas ela era 650. Peguei ela usada, queimando óleo. Na época... Ela queimando óleo, vendia ela queimando óleo. E não deu pau, não deu nada. E aí depois... Bom, aí depois tive um monte de motos. Até Montessa eu tive. Lembra das motos? Lembro das Montessa. Nossa, um canhão aqui lá. Um trem violentíssimo. Então, tive motoguzzi, tive Yamaha, Yamaha XS, que pouca gente conhece. Era uma 650, que inclusive era cópia da Bonneville. Tinha a XS1 e a XS2. A XS1 que foi a primeira, ela tinha freio a tambor, não era disco. E você tinha um descompensador pra ligar ela, pra aliviar o motor de arranque. E aí a XS2 já veio sem o descompressador, o descompressor, e veio com freio a disco. Já era mais evoluída. E o que te fez vir pra Harley? Então, na verdade, a minha primeira experiência com Harley foi em 77, quando entrei no Exército. E quando entrei no Exército, eles te perguntam, o que você faz, o que você deixa de fazer, quais são suas habilidades. E eu falei, a moto. Ah, moto? Ah, então você quer ir pro pelotão de moto? Eu falei, opa, não, não quero. E aí acabei entrando pro pelotão de moto, mas logo em seguida me chamaram pra ser motorista do Coronel. Motorista particular. Então aí eu acabei, na verdade, dividindo a minha atividade na PE, que foi pro Exército. No pelotão de moto e com o motorista do Coronel. Mas já 14 de King lá. Não, lá na época eram umas Electro Glide. Ah, nas Electro Glide? Minha atividade era no 71, eu só não lembro se elas eram 1200 ou 1340. Não era. Era motor Evo, carburada. Nossa, era uma delícia. Era uma delícia. E meu pai, doido, né? Doido, porque não queria que eu tivesse moto. E eu apareço um dia em casa, com uma Harley, com um sargento e um cabo me acompanhando. Meu pai falou, não é possível. Eu fazendo a maior força, não tem moto. E ainda vem escoltado. E vem com o escolta ainda do outro. E aí, naquela época, lógico, você não tinha muita referência. Mas qual era a sensação de pilotar os Electro naquela época? Porque a moto era uma vida. Então, na verdade, assim, a Electro, na época, era muito legal. Por quê? Porque ela tinha uma cor verde-oliva, ela tinha luzes piscando, sirene, e você andava com uma 45 na 5. Então, não tinha problema de você andar com o Harley, né? Porque era só ligar a sirene e todo mundo saiu na frente. Era uma coisa. Agora, era uma posição estranha. Era uma coisa, era bem diferente, né? Mas tudo aquilo que envolve a Harley Davidson, parece que é uma, como é que fala? Um mosquitinho. É, é uma coisa que vai além do conforto, além da moto, além de tudo. Então, essa foi a minha primeira experiência com o Harley. E de lá eu parei, nunca mais andei de Harley. Aí tive tudo que você pode imaginar, a Triumph, a Ducati, a Sensei, a primeira, tive as Bonnevira agora, Tiger XC, GS, enfim, tudo que eu amava. E agora, quando eu fiz 60, né, filho? 60, falei, agora eu tô na idade de voltar até Harley. E aí voltei pra Harley. Aí você pegou a Fatboy. Peguei uma Fatboy, fiquei com ela acho que 4, 6 meses só. Muito gostosa, gostei, mas eu queria uma coisa um pouco mais confortável, porque minha filha sempre me acompanha. E aí experimentei. Até, deixa eu abrir um parênteses, a filha do Lafron sempre tá na garupa do Lafron, mas agora que a gente tá gravando aqui, ela em vez de tá aqui junto com ela, ela se escondeu. Ela se escondeu, mas a Julia tá sempre com o Lafron, parceirona de garupa. Sempre. E aí eu achei a Road King, andei, ela também adorou e aí pronto, tô super feliz com a Road King. E o que você tá achando da Road King, hein? Ah, uma delícia. Uma delícia, a moto é muito gostosa de andar, ela é segura, ela te dá segurança, ela é confortável, extremamente confortável. Pesada? É pesada a manobra, parado, qualquer Harley é pesada. Mas a partir do momento que você sai da inércia, eu acho que aí ela fica bem, com uma condutibilidade bem boa. Aí a gente pode até, porque o Thiago também tem a Road King, essa aqui é do Thiago, essa aqui é do Lafron. O Lafron você fez umas adaptações, tem uma história bacana. Conta por que você colocou essas rodas na Tomy. Ah, é, então. Eu tinha, as minhas rodas originais, rodas de... Raiada, né? Roda raiada. E aí um dia eu troquei o pneu, levei num lugar pra trocar, trocou o pneu e a roda raiada desse modelo, ela vem sem câmera. E tem uma... Aquela proteção. Uma proteção pros raios pra não vazar o ar. E não deu certo. Então eu saí da concessionária, andei um pouco, furou o pneu. Furou não, esvaziou. Aí chamo o guincho, volta pra concessionária, arruma, saio. Aí um dia saí com a minha filha, com a Júlia, viemos, fomos até Jundiaí. Viemos até aqui, Jundiaí. Quando a gente tava voltando, esvaziou de novo. Aconteceu três vezes. Aí me irritou, eu falei, chega. Aí comecei a procurar a roda de liga leve. E pra felicidade, as rodas da Electra servem na Road King. É tirar uma e colocar outra. Freio, tudo. Aí eu achei um jogo de roda da Electra, coloquei. E aí aproveitei o embalo, já comprei as malas da Electra também, que são de fibra. Porque as originais da Road King são de couro. E aí coloquei, então, foi isso. Essa adaptação pra ela ficar mais tranquila pra viagem, né? Que o Lafrão pega estrada pra caramba. E a do Tiagão tá customizada também, mas já tá com estilo diferente, né Tiago? Tá. Na verdade, o que mudou um pouco mais aí, inclusive, mudou muito a pilotagem. O pessoal tem um certo preconceito. Pô, guidão alto, cansa o braço e tal. Não, muito pelo contrário. Eu tenho um problema na minha lombar aqui e... Na verdade, aqui é a cervical, tá? A lombar é embaixo. É, aqui é a cervical. O médico tá dando... Eu não tive aula de anatomia. Então, coloquei o guidão alto, um guidão de 16 polegadas, né? E, cara, a adaptação foi imediata. Não teve aquela questão puta, insegurança... Não, aí viajamos, pô. Pegamos mais... É, na verdade, foi aí. Exatamente. Foi... Eu troquei o guidão na mesma semana e a gente foi fazer um passeio lá, né? Fazer mais de uns quilômetros e foi de boa, né, Coné? E eu tinha feito uma viagem anteriormente, né, pra Brasília com a moto. Já tinha feito algumas viagens anteriormente, mas a viagem mais longa pra Brasília... Com o guidão original. Foi com o guidão original, pô, e eu sofri. O guidão original, guidão seca, né? É o seca-curve da Wings Custom, que me deu esse boné aqui. Deu pro Junão também, mas o Junão hoje eu não quis ir com ele. Mas a Wings é um pessoal bacana, hein? Um abração pro Alex, pro Cícero, pro Gabriel, que são uns caras, gente boa. O Max, tem uns caras bacanas ali da Wings Custom. É, né? Bem bacana. Ó, aceita o brinde também, tá? Pra fazer propaganda. Viu? E agora eu queria até que vocês... Eu vou propor uma coisa. Eu vou falar pro Thiago dar uma volta na moto do Lafron e o Lafron dar uma volta na moto do Thiago. E aí, Lafron, você dá a sua opinião. Porque você tá andando com a tua, com o guidão normal. O original, é. E até legal, o jeito que o Lafron colocou, ele puxa um pouco pra trás. Eu vou falar uma experiência que eu tenho. Apesar de eu estar com o guidão alto também. O guidão nessa posição que o Lafron colocou, você fica muito encaixado na moto, né, Lafron? Muito. Inclusive, pra manobra, você tem uma agilidade... Baixa velocidade, é espetacular. A moto tá super na mão. E você já sabe porque você tinha esse guidão antes. Mas agora eu gostaria que você, Lafron, desse uma volta na moto do Thiago. Lógico, se o Thiago permitir. Claro. Pra gente ver o seu ponto de vista, que inclusive você tava pensando em... É, tava, tava, é. Mas é gozado porque eu andei fazendo umas viagens, inclusive, fim de semana passado, eu e minha filha, nós rodamos quase 700km num dia. E eu, do mesmo jeito que eu sento, eu saio e não sinto dor, não sinto nada. Então, pro meu uso... Tá o quê? Pra minha estatura, tudo, esse guidão é perfeito. Eu pensei realmente no começo em colocar um seca, mas desisti. Eu acho que esse aqui, pra mim, tá perfeito. Eu não pretendo mudar. Lógico, não que eu não vá mudar algum dia. Mas, por enquanto, esse aqui tá perfeito. Agora a pergunta que não quer calar. Junão, guidão assim ou guidão assim? Oh, Junão. Eu também, olha. Depois a gente vai fazer um vídeo até, porque eu vou explicar a minha. Eu coloquei um guidão maior na minha moto. Que ela não tá aparecendo aqui, porque ela tá servindo de tripé pra uma cana. Belo tripé. É, um tripé caro pra caramba. Mas, o que nós vamos fazer agora? Hora de trocar de moto. O Lafron vai dar uma volta no 16 polegadas do Thiago. Até tem uma coisa legal depois pra gente falar. O guidão do Thiago tem 16 polegadas. O da minha tem 14. Depois a gente vai fazer até uma comparação. O Thiago, quando andou na minha moto, teve uma sensação já diferente, né, Thiagão? Vem pra cá, fião. Senão você não aparece. Tiago. Ele jogou pra fora da cana. Não, vem pra cá. Pobrecito. Porque tem diferença. Às vezes a gente fala de altura do guidão, mas dependendo da moto, a altura do guidão dá diferença. O meu é 14 e você achou a tela mais alta que a tua. Na verdade foi aquilo que eu falei. Toma cuidado quando você for escolher o guidão, o tamanho, porque a posição do assento, cara, é totalmente diferente. Tem a altura do raiz, tem a posição do assento. Exatamente. Ah, você tem a mesma estatura que eu, você tá andando com uma 16 polegadas, eu vou colocar. Não, espera um pouco. A gente tá falando com uma moto e com outro... Você tem que fazer a tua ergonomia. Exatamente. É a questão de encaixar, né? Você encaixa na moto, tu é ali. Às vezes pro teu tamanho, pro comprimento de braço, perna, pra você ficar bom. O outro senta e já não se sente tão à vontade. Então é de cada um pra cada um. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, Lafron, primeiras impressões, o que você achou? Então, foi o que eu comentei, em baixa velocidade, em manovra, eu não me senti seguro com esse guidão, se não seca a sovaco, honestamente, pra mim não vai. Na hora que você começa a andar, aí tudo bem, é confortável, é gostoso, mas eu não sinto a moto com tanta maneabilidade, com o guidão original. Você acha que você perdeu um pouco de agilidade? Pra mim, perdi bastante, talvez seja a idade. E você, Thiago? Então, cara, esse guidão era o que tava na minha moto, né? Mas por uma condição que o Lafron, ele colocou o guidão mais próximo dele, então pra mim também acabei perdendo um pouco mais a agilidade, né? Cara, eu acho que é tudo uma questão de costume, né? A gente se adapta com o que a gente vai instalando. Mas na minha escolha, eu acho que eu escolhi certo. Pra você tá perfeito. Inclusive, Lafron, no trânsito, né? Pra essa questão de você pegar um corredor, fazer algumas ultrapassagens, o seca a sovaco, ele me dá mais agilidade, né? Porque parece que você tem mais alavanca, né, cara? E também tem o fato de você estar acima da linha do retrovisor dos outros carros, você consegue passar... A sua visão, você pega uma periférica maior. Maior. É, no fundo, tudo acho que é uma questão de costume, né? Sim. E também de gosto. É. De gosto, de gosto. Junão, se perguntar, a gente já sabe. Qual o Junão? Aí, eu tô disponível do Junão. E a minha também, impressionante. Mas é, na verdade, o que a gente acaba chegando à conclusão é isso. Vai tudo de motociclista pra motociclista. O modo de pilotar, o estilo que quer deixar na moto, a maneira da tocada de cada um. Então, às vezes, você não pode ficar preso por uma questão de... Às vezes, fala, pô, eu vou colocar porque tá na moda. Não. É. Então, você tem que colocar pra ver primeiro se você vai se adaptar, se a tocada sua é condizente com o tipo de guidão que você vai colocar na moto, pra não se sacrificar depois. A minha tem um fato interessante, depois eu vou fazer um vídeo só disso. Eu voltei a minha moto, putz, duas polegadinhas pra trás, o guidão, eu não tava me acostumando. Melhorou pra caramba, tô já adaptado, tô feliz pra caramba. E eu aumentei meu guidão, era 12 polegadas, foi pra uma 14. Então, quer dizer, é uma bobeirinha e já deu uma enorme diferença. É verdade. É, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, às vezes a gente se vai pela vaidade, né? Também. De, ah, pô, vou colocar um acessório assim, vou colocar um item assim e tal. E no fim, a questão da pilotagem se acaba se prejudicando. Então, antes de mais nada, puta, pesquisa, cara. Testa. É difícil, se testa, né? É difícil, acho que, você pegar um guidão e testar, e desmontar, e testar. Mas, assim... Mas, às vezes, tem um amigo, que nem aconteceu agora, né? Sim, aproveita o equipamento dos outros e tal, pra fazer isso daí. Porque, cara, uma vez depois posto, né? Um, principalmente, um guidão, que você tem que fazer emenda de cabo. Sai caro. Sai caro. É um questão, pô, cara, pra você voltar atrás, é... É dar trampo. Palavras finais do Lafron, tamo encerrando aqui. Bom, primeiro, eu queria agradecer a vocês todos aqui, por essa oportunidade. E fazer, tecer um breve comentário sobre grupos de motociclistas e motovloggers. Não sei se é assim que falou, não. A gente não é nenhum, tá? É. Desculpe. Não, mas vai lá. Eu sou do tempo que a gente andava de moto sem capacete. Né? Então, eu não diria que eu sou um motociclista vintage. Eu acho que eu sou um motociclista ogro. Né? Então, eu sou da época, por exemplo, que eu fiz a Transamazônica em 1987. Ufa, como você faz isso. E a única foto que eu tenho da Transamazônica é eu, do lado da placa, da Transamazônica. Com que moto? Com uma XL, fiz 350 anos. Nossa. E arrependi amargamente, né? Deveria ter feito com uma 125, pelo peso. Mas, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, tem uma máquina, filma aí, aquela coisa, tal, amigo e tal. Vamos fazer amigo. Eu acho isso muito legal. A única coisa que eu acho um diferencial do Los Condes é que o que eu vi deles, nos vídeos, eu vi no real. Ao contrário de muitos que postam vídeos, que falam de amizade, de amigos, que no vídeo é uma coisa. Quando você encontra o cara na rua, o cara não te dá nem bola. Então, isso é uma coisa importante, eu acho. É você ser aquilo que você realmente demonstra. Ou demonstra aquilo que você realmente é. E que você não vê muito. Mas, nos Los Condes, eu encontrei isso e é por isso que eu estou participando desse vídeo. Um dos motivos. E não estou ganhando nada com isso, hein? Nada. Você que é chorão, está de oposição. Chorão, está lindo. Mas é isso. Valeu o vídeo. Obrigado. Valeu, Lafron. Obrigado aí. Prazerzão de estar com a gente aí, viu? Lafron já é nosso. Não é, Julão? Lafron já tem 100 Los Condes de piloto. Cara, o cara tem quilômetro de moto, velho. Tem um chapéu, no caso, é um boneco para ele. É da época dos dois tempos, tirar a vela, passar uma lixinha de unha lá na vela para poder dar a limpada e colocar de volta. Tomar choque. Tomar choque. Uma vez eu tomei um tranco burro, né? Aí eu tenho que contar, a gente está fechando o programa, eu tenho que contar isso aí porque acho que todo mundo é esperto em nós, se eu sabendo. Não é assim, não. Eu tinha uma DT e ela apagou, eu estava fazendo a Serra do Japico. E ela apagou, não queria pegar de jeito nenhum. Aí vai lá o orelha seca, né? Puxei o cabo e falei, pô, deixa eu ver se está faz campo. Segurando o cabo e fui dar uma pedalada na moto. Pré! Cai pra trás, cara. É tudo o tranco que eu tomei, cara. É isso aí, gente. Só terminar aqui. Cola aí, Julão. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo aí que curte o canal nosso, né, Julão? Pô, todo mundo parceiro. Abração pro Ogro. Parceiro. Tem mais gente que eu nunca lembro. Pessoal dos motoclubes aí que está sempre com a gente. Pô, o cara bacana que a gente tem que falar, meu. O Wagner. O Wagner JJ. O Jiu-Jitsu lá do dia aparecida. Cara, você é parceirão, né, Julão? Esse é... Está com a gente também. Nós vamos colar aí um dia. Vamos lá, né? Ela é a aparecida do Norte pra ver. Aproveita e já dá uma benzida. Tô dentro, hein? Bora! A gente já dá uma benzida nas motos e... É isso aí. E vemo aí. Gente, valeu aí. Quem não se inscreveu, pô, ajuda a gente aí que a gente quer ficar cada vez mais forte na cena. Quanto mais inscritos, o pessoal dá mais moral pra gente. Porque tem muito inscrito, tem muita visualização. E valeu, moçada. Siga Los Condes! Amém. 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 Amém.